O discurso de que a psiquiatria biológica, vamos chamar assim, a psiquiatria medicamentosa, dá conta de tudo, isso não se sustenta nem na própria clínica, e a gente que faz clínica vê isso. Os indivíduos ainda tentam buscar um sentido para aquela experiência que eles estão vivendo. A explicação biológica ainda não é o suficiente para convencer os indivíduos e para apaziguar os indivíduos. Então, isso de certa maneira é fruto de uma visão, isso que a gente chama de uma visão reducionista, que não é privilégio da psiquiatria, da medicina, você pode ter visão reducionista sociológica, reducionismo psicanalítico, do mesmo jeito que hoje predomina o reducionismo biológico, que tenta, por exemplo, no caso da depressão, que tenta fazer depressão equivaler às alterações em, por exemplo, serotonina cerebral. Ora, a alteração em serotonina cerebral é uma das dimensões que a gente pode usar, que a gente tem como recurso para descrever a depressão, mas isso não é depressão. A depressão pergunta para um deprimido se ele acha que depressão é isso, ele vai dizer que não, depressão é essa experiência de tudo ficar turvo, tudo ficar cinza, de nada fazer mais sentido. Essa experiência não é redutível à linguagem biológica.